Olá, bem-vindo a Cabo Verde Magazine e boa informação na língua de terra. Na abertura, Duta conferir resumo de notícias que se marca atualidade na País, no dia de hoje. Luxemburgo decide ter uma presença diplomática na Cabo Verde a partir de outono com o embaixador residente no arquipélago para reforçar a relação entre os dois países. O presidente da República que está de visita a Luxemburgo, acredita que esse assunto demonstra a grandeza da relação que existe entre os dois países. O governo apresenta resultados de Poser, programa de promoção de oportunidades socioeconômicas rurales que está a ser implementado no país desde 2012. Resultados da mostra, mas mais de 21 mil pessoas foi beneficiado com o projeto e mais de 30% é mulher, mãe e chefe de família. Duas declarações políticas marcam as sessões para o manhã no Parlamento Cabo Verdeano. Na sua comunicação bancada de MPD, realça medidas de governo para a recuperação econômica. Equilíbrio macroeconômico, redução de déficit e aumento de inclusão social, investimentos públicos e ganhos de dois anos de governação na legislatura, segundo o MPD. Governo considera-me a meio termo é um bom caminho face ao extremo de posição de bancada de oposição de PICV na balanço que esta fase de percurso de governação de MPD. Ministra de Defesa, Janine Lelis, enumera para ex-razão medidas de executivo para a benditação cabo-verdeana. Neste dia de África, o presidente da República prevê que o continente também tem uma participação mais ativa na arena internacional nos próximos 40 anos. Na mensagem a partir de Luxemburgo, onde está de um visita de Estado, José Maria Neves considera que a África tem tudo para certo. Basta e põe tudo-se a capacidade ao serviço de continente. Boa tarde, perda de controlo de viatura por parte de condutor, depois que a alavanca de mudança de velocidade quebra, foi causa direto de acidente que travida oito militares que participaram no combate de incêndio na Serra Malagueta, ex-conclusão de relatório de processo de inquérito, feito por uma equipa multissetorial para por causas de ex-acidente, e que hoje o chefe de Estado-Maior de Forças Armadas, António Duarte Monteiro, apresenta ao público. Analisado tudo-factos e evidências, recogido durante o processo de investigação, desde perícias técnico e depoimentos de entrevistados feito por entidade externo, chefe de Estado-Maior de Forças Armadas, avança aqui para trás de que o trágico incidente esteve três aspectos fundamentais, fator humano, material e ambiental. O acidente aconteceu em uma estrada com o seu curva e contra-curva, e zona com o seu inclinação, o condutor perdeu controle de carro, canto vara de alavanca de mudança quebra, juntado com o que é lá, o condutor fazeu uma má avaliação de situação, e ele decidiu dar carro na rocha. Chefe de Estado-Maior de Forças Armadas, explica que, a dado momento, o condutor altera a marcha de caminhão e explica para a moda de decisão. Nessa tentativa de mudança de marcha do veículo, o condutor do caminhão informou aos dois outros ocupantes da cabine de que a parte superior da alavanca da caixa de velocidade se tinha partido. Na sequência, o condutor informou aos outros dois ocupantes da cabine de que iria embater o caminhão na rocha para o tentar parar. Nessa tentativa, o caminhão subiu uma pequena encosta, acabando por capotar por volta das 17 horas e 27 minutos. O condutor estava devidamente habilitado para o exercício das funções de condutor de veículos pesados, pois possuía carta de condução nas categorias B, C e F desde o ano de 2017. O caminhão foi fabricado em 2021 e oferecido às Forças Armadas no mesmo ano, tendo sido providenciado aos condutores instrução para a condução desse tipo de viaturas em Santiago, Sal e São Vicente. De acordo com Forças Armadas de Investigação Técnico, faze-lo canotado nada estranho no sistema de travão ou caixa de velocidade de caminhão acidentado. Analisados os sistemas de travão da viatura, constatou-se que a mesma dispõe de um sistema de travão pneumático com sistema ABS, sistema antibloqueio de travões, com quatro vávelas independentes protegidas pela vávela protetora de quatro circuitos, que protege cada um dos circuitos do sistema de freio a ar comprimido entre si, garantindo desta forma uma proteção de pressão dos circuitos de freio intactos, se, no caso de uma quebda de pressão, um ou mais circuitos de freio faliarem, impedindo uma falha total dos travões. Segundo o chefe de viatura, que se encontrava na cabine da mesma no momento do acidente, o veículo fez a descida da Serra de Malagueta, dentro da normalidade, e o condutor usou os travões, portanto, travão de montanha e travão de serviço, sempre que se mostrou necessário, e a viatura comportou-se normalmente até ao ponto onde se deu a quebra da cabeça da alavanca. Por outro lado, ele adianta que o condutor estava devidamente habilitado para a condução de veículo acidentado, já que tinha carta de condução na categoria B, C e F desde 2017. O relatório aponta uma série de recomendação para forças armadas, com vista à melhor segurança operacional nos meios de transporte terrestre. Diante de essa, a formação contínua de condutores, exercícios teóricos e práticos, baseado na diferentes cenários que te ajudam a condutores, a preparar para enfrentar e reagir direito nesses tipos de situação. 2. Implementar a formação de condução defensiva e evasiva. 3. Potenciar a capacitação transversal dos recursos humanos que trabalham na área de manutenção, operação, condução e administração de viaturas, através de intercâmbios técnico-científicos com instituições com expertise nessa área. 4. Dotar as viaturas de transporte geral de melhores condições de segurança para o transporte de pessoal nas carroçarias. 5. Equipar as viaturas das Forças Armadas, quando operacionalmente adequado, com equipamentos de segurança e controle, tais quais sejam tacógrafos ou sistemas de GPS, bem como limitadores de velocidade. 6. Implementar procedimentos sobre a utilização de equipamentos de proteção individual para a proteção de militares a serem transportados em viaturas de caixa aberta. 7. E o último, por enquanto, dotar a Oficina Central das Forças Armadas de melhores equipamentos, visando garantir de forma autónoma a reparação e a manutenção dos seus meios de transporte. 4. Recomendação que se a desimplementação está começando a ser de imediato, conforme contra o admirante Antônio Duarte Monteiro, que nega a informação que estava circulando e que o militar estava cansado e com fome. O evento está a conta conjunta a mão entre projetos Terra de Valor e Pessoas, implementado por organização não governamental italiana COSP, na onde que ideia é apresentar algumas atividades que desfazem no sentido de empoderar jovens e mulheres. Esse é o último mesa de diálogo de mulheres e ele também marca precisamente fim de projeto Pessoas na Ilha de Fogo. Para a coordenadora de COSP, Carla Cosso, esse é um projeto que foi bastante conseguido e que dá seus frutos. É uma mesa um bocado especial, porque desta vez nós abrimos também aos homens, para mostrar o que foi realmente conseguido durante o projeto. Foi um projeto muito desafiante, considerando os constrangimentos iniciais, claramente do Covid, então nós tivemos áreas de atividades que tivemos que parar, especialmente dentro da cadeia regional de fogo e nos liceus. Então, digamos que a área das mulheres foi a única que conseguimos levar desde o princípio. Conseguimos trabalhar através, digamos, de uma análise participativa com as mulheres, com grupos municipais, para entender quais são realmente as necessidades das mulheres e fazer com que, digamos, tenha uma parte de sensibilização, de tomada de consciência respeito aos direitos que as mulheres têm, mas também tentar ver como podemos realmente promover oportunidades de trabalho, que, infelizmente ou felizmente, é a única saída que as mulheres têm para se autodeterminar, para ser independente, é a saída econômica. Para além de mulheres de fogo, desvescou a trazer também outros na Ilha de Santiago, perspormente é uma troca de experiência. E a minha iniciativa é muito boa. É a minha primeira vez que a Inseta participa e dedica esse tipo de iniciativa ali. E projeto financiado e equipamentos de formação. E hoje, na fase de produção e transformação de tomate, em diversos tipos de doces, como, por exemplo, doces de tomate, doces de tomate como a lagueta, hipólvera de tomate, sumo, entre outros. No bem, traz um pouco do que representa mulheres de Santa Cruz e também aprende com essa fase, qual é o papel de mulher na sociedade ali na Ilha de Fogo. É muito importante que ele troca de experiência ali, entre mulheres de Santa Cruz e mulheres de Ilha de Fogo. Pelo fato de ser mulher, de ser mais empoderada. E há questões que empreendem durante esses tempos. Temos aprendizado, principalmente no empoderamento, principalmente na relação de sexualidade, médicos contraceptivos que tinham muito dinheiro que quer saber. Algumas questões sempre de violência baseada nos gêneros, que é coisas que, para nós, já é realidade, que não tem em frente todo dia, mas não prende aonde, não pode ir para. E caso a mulher se participe a isso, a maior cluta reage a isso. E sobre aquele empoderamento, onde eu tenho contra-formações que eu não tenho e projetos do tipo que deveria ficar parado no fogo e nós, com o que eu não aprendi, acredito que nunca também deixar parado, porque nós também temos a oportunidade de levar para a escola, levar para a nossa comunidade, levar para a associação. E acredito que esse movimento que começa ali, jamais que até para. Porto-lado, Carla Coço, sofreu com esse projeto Lídia Finda, mas a madrasta tem a ideia para bem implementar novos projetos para a Ilha de Fogo. Digamos que na prosecução desse projeto, nós estamos na elaboração de outro projeto, que será mais virado na área turística, mas na qual entra, por exemplo, toda a parte da inclusão social, entra toda a parte também do protagonismo dos jovens. Então, digamos que através da ferramenta construída durante o projeto Pessoas, podemos ter a base para novos projetos. Durante o dia, assuntos como Mujeres, Desafios e Conquistas e comunicação como Ferramenta de Empoderamento de Mundo Juvenil e de Mujeres pôde na mesa para debater neste que é o último mesa de diálogo de Mujeres de Projeto Pessoas na Fogo. O ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, e uma delegação do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola FIDA, finda ontem uma visita de dois dias a Santo Antão com o objetivo de constatar andamento de projetos de programa Promoção de Oportunidades Socioeconômicas Rural Poser, este projeto que é financiado para a FIDA. A governante, FRA, quer constatar que tem progressos e resultados ultrapassar expectativas. Nesta terça-feira, segundo e último dia de visita, a Delegação Chafeota para o Ministro da Agricultura e Ambiente visita ao projeto hidroagrícola de Lajadinho na cintura preurbana de Porto Novo e também na Altemira. Gilberto Silva mostrará a gradode que avanços no terreno demontam como exemplo caso de Lajadinhos. É o caso, por exemplo, onde nós estivemos em Lajadinho, onde conseguimos, portanto, transformar uma zona silvopastoril numa zona de agricultura de Lajadinho e onde as famílias que estão hoje a fazer a agricultura nunca fizeram a agricultura irrigada antes e, portanto, nós tivemos que também avançar com programas de formação, capacitação no terreno, com um segmento técnico no terreno para que possam, de facto, fazer uma agricultura que seja, na medida do possível, uma agricultura mais inteligente, uma agricultura, portanto, mais adaptada à situação local e nós estamos a ver que os agricultores estão aprendendo cada vez mais, estão a melhorar eles mesmos as suas técnicas e nós só podemos apoiar e vamos continuar, portanto, com esta abordagem também numa parceria que seja sempre profundo forte entre o Governo, as Cámaras Municipais, as organizações de base local, portanto, as associações. Queres beneficiar-te do projeto de Lajadinhos que te abrangi que as comunidades de Alto de Santo Mãe, Chão de Branquim e Chão de Camoca mostrar satisfeito que impacte que a agricultura moderna, integrada e sustentável tem 20 até na 6 vida. Logo, a primeira colheita que não trai foi 700 kg de balenciias. Maior produção grinha assim, couve, batata doce, muito mais. A ideia de criar a associação e de formar-se esse grupo de agricultura foi muito importante para as associações. Para mim, de minha parte, me está a dizer que foi bom para a minha família, que a mim não tem trabalho, minha mulher não tem trabalho, não está a viver ali, está a catar uma coisa ali, e do que de início ainda está a dar, mas tem tendência de bem dar. Sim, mas você está ali, a minha preocupação é fazer mais a batata, batata doce, muito trabalho, batata, medo que as associações lhes, que está praticado, que está a dizer, me vou fazer mais a sua batata. Vamos fazer outras coisas, que não tem venda, não tem pardalho, não tem outros bichos, que não deixe a gente fazer outros produtos. Mas foi uma boa ideia e não estou continuando com pessoas ali na Porto Novo optar para essa coisa, que é de ter pessoas de desemprego, pessoas de ter uma sobrevivência, e botar-me ali na escola e tudo isso. Sim, não muda a sua vida, principalmente a sua batata, não de vender bastante. Nós batatas temos um bocadinho de saída, quer dizer, batatas legedinhas, temos uma boa saída. Sim, sim. E ajudar você também, você tem filhos na escola? Tenho filhos na escola, sim. Eu lhe dou bastante também, desse primo que lhe dou na Legerim. Fred Ilson Ramos, presidente da Associação de Desenvolvimento Comunitária de Terceiro Povodo, na Altemira, considera a louvável iniciativa de Pósar, que na Sem Entender tem contribuído para fixar jovens naquela comunidade. Eu, como líder associativo e como jovem ali da Pílula de Temer, esse projeto é louvável, porque botem jovens mais engajados, já praticam agricultura, botem menos jovens para fora, para ir pescar, para coisas, já está postado mais, e com novas tecnologias, então já é mais uma valia, mais uma ferramenta, que não tem para coisas. Antigamente não tinha, por exemplo, mais, não já vou, não se não os pai, para coisas, então já botem mais jovens, tangariar, na agricultura, muito forte, botem mais jovens para apostar, botem jovens para ter um rendimento, botem jovens para produzir, e já é bom de jovens para sair, em massa, para o Chile, ou mesmo para fora do país, que já é mais um ganho que não tem para o nosso lugar, lugar para desenvolver, não crer mais projetos do tipo, aquele lugar para desenvolver, e não tem só a ganhar com isso. O objetivo do programa de promoção de oportunidades socioeconómicas rurais pós-ar é melhorar o rendimento de pequenas explorações agrícolas e de pesca, criar emprego durável para populações rurais pobres, sobretudo a medias e jovens, no contexto de mudanças climáticas, através de apoios de microprojetos. O Instituto Cabo Verdeano de Crianças e Adolescentes identifica 88 crianças na rua. Para trabalhar com a EZICA, desenvolver e se implementa na ilha projeto de capacitação de adolescentes, onde ele entrega certificados a um grupo de adolescentes que fazem formação na área de eletricidade e estética. O Instituto Cabo Verdeano de Crianças e Adolescentes para falar da situação de crianças e adolescentes na Bobiça, o Presidente de EZICA, Maria Livramento, falou que preocupação maior nesse momento deixou crianças na rua. E na reunião, a Escabapa constatou que na Bobiça teve falta de espaço de lazer para crianças, tipo parque infantil, praças, lugares para encontrar maior de crianças para se poder socializar. Enquanto era, percebiu o que é que pode ser feito para melhorar a situação de crianças na Bobiça. A nível do EZICA, no Taflama, não pode fazer centro de dia, para a morte, nós não achamos, tem que ter um espaço onde a criança, pelo menos durante o dia, a hora que o pai está no trabalho, que eles podem se sentir seguros, que eles podem aprender alguma coisa, que eles podem fazer-se esse trabalho de casa, para uma hora de trabalho de manhã, por exemplo, para a escola, de tarde, este é um espaço que fica seguro para desenvolver outras atividades. Na final de encontro, foi entregado certificados a adolescentes, que participa na 2 Formação, na âmbito de projeto de capacitação de adolescentes. Não conversamos à Oda Ailson Fortes sobre esse projeto. Dica. Esse projeto iniciou em junho de 2021, é um projeto que foi financiado pela Ambornafone, onde o objetivo do projeto é trabalhar com crianças na rua e da rua. Sendo que na Boa Vista ainda não tem cenário de crianças de rua, ali foi feito um trabalho de crianças na rua, onde é que não percebeu que tinham crianças que circulavam na rua de Boa Vista durante muito tempo, então o projeto é bem no sentido de ocupar com as crianças, de criar condições de ocupar com as crianças de tempo e traz-se aquela condição da rua. Portanto, não fazer um mapeamento de 88 crianças na totalidade, onde é que daquelas 88 crianças, 38 participaram de aquela ação de capacitação, onde é que não teve 21, é que fazer formação de eletricidade, juntamente com a IFP, e que finalizar, 16 finalizar com sucesso, infelizmente não tive 5 de distância, e não teve também 13 crianças de sexo feminino, é que fazer, realizar formação de estética. Formando-se e receber aqui, segundo coordenador do projeto, alguns desses, que é esse maior, já está pronto para entrar no mercado de trabalho. Que as crianças saírem, que terminem a formação, preparam, digamos assim, para inserir no mercado de trabalho, num futuro próximo, digamos assim, que já estão quase na maior idade, e que as outras, digamos assim, não têm de criar condições, juntamente com as instituições, para as instituições, por exemplo, que trabalham, ou empresas que trabalham na área da eletricidade, em juntamento com a IFP, no sentido de iniciar estais profissionais. No título, lá no caso, do que as menores é que fazer a eletricidade. E no que as menores é que fazer a estética, não tira entrar em contato com salões de beleza, a nível local, para esperar qual é a possibilidade de iniciar um estágio de estética, mesmo para poder estar mais preparado no futuro, eventualmente, para inserir no mercado de trabalho. Mas não pode dizer que as menores de terminar a formação foi um sucesso, de terminar com sucesso, este capacitado para desenvolver funções das duas áreas. Daquele grupo de 88 crianças na rua, 38 participam na formação, que as outras, também, tentam ser acompanhados para a ICA. Não tem aquele outro número, que eram crianças, que não mapeavam, não percebem que tinham alguns que estavam fora do sistema de ensino, tinham outros que estavam, digamos, na situação de vulnerabilidade nas ruas da cidade, alguns também, fazer trabalho infantil na rua, outros que eram vítimas de maus tratos. Então, portanto, que esta outra criança foi acompanhada, e ainda este ser acompanhada, para técnicos de ICA, fizemos um trabalho, juntamente, numa família, onde é que não te daste tudo suporte psicológico, acompanhamento, orientação, não consegui fazer com que as menores, que estavam enquadradas no sistema de ensino, regressarem de novo para o sistema de ensino, juntamente, articulando uma delegação escolar, e as escolas, de modo geral. Portanto, não pode dizer que a grinha, se a escondição, é diferente do que é que não encontrais inicialmente, e os técnicos indicam que continuaram a ter aquele suporte para realmente nunca ter crianças naquela situação, na ilha de Bovista. O projeto em si é tabranger toda a ilha, aquele projeto, esse projeto de capacitação. Mas, no entanto, onde é que não perceber, onde é que não tem maior problemática de infância na ilha, não estudo saber, no bairro de Boa Esperança, obviamente que na cidade de Salreio também não tem, então, as crianças foram maioritariamente ali de cidade de Salreio, mas ele foi abrangido na totalidade, mas quem foi inserido, digamos assim, na formação, foi maioritariamente ali de cidade de Salreio. Cidade de Salreio, obviamente, bairro de Boa Esperança. O projeto de capacitação de adolescentes surgiu para mostrar que as crianças mas adolescentes na rua, que se poder têm um projeto de vida a melhor. E hoje é dia de África, presidente de República, Fraquel Taspera, que continente também tem uma participação mais ativa na arena internacional na próxima de 40 anos. No mensagem a partir de Luxemburgo, onde está de visita de Estado, José Maria Neves considera que a África tem tudo para certo, basta só por todas as suas capacidades a serviço de continente. Espero que nos próximos 40 anos a África possa reerguer-se, possa ter paz, ter estabilidade, possa ter boa governação e, sobretudo, possa mobilizar todos os seus recursos e colocá-los ao serviço da dignidade das africanas e dos africanos. A África hoje não é um ator relevante na arena internacional, mas pode. Se afirmar uma nova liderança, se houver uma participação mais ativa da sociedade civil no processo de desenvolvimento e, se tivermos uma vontade de realizar o bem comum, conseguiremos construir uma África unida, uma África forte, uma África coesa, uma África próspera e moderna. E, apesar de ser grande diversidade e riqueza cultural e gastronômico, o continente africano tem frente ainda a tcheus, desafios mara-fome, tchuba, tchuba torrencial, guerra, imigração e outros que também se têm mais união e um novo consciência de partes de autoridades. Que ali é que o Zecta pensa alguns entrevistados para a TCV no âmbito de Dia da África. O continente africano tem um grande desafio, sobretudo neste momento que nós estamos com grandes problemas de migração, com problemas de covid, com problemas de fome, muita outra coisa em termos de migração que os nossos continentes estão a morrer nas águas, nos oceanos, etc. E é preciso juntar a mão de todos? Exatamente, é preciso, é preciso a união, os próprios nossos dirigentes devem pôr mão na consciência e saber que hoje a Europa não é a solução, a América também não é a solução, nós temos que apostar concretamente no nosso país, apostar no nosso quadro, aquilo que nós temos, no nosso quadro, valorizar o nosso quadro, nós temos, no próprio nosso país, no nosso continente, porque a África é um país rico, riquíssimo, temos tudo. Essa mudança de atitude, essa mudança de mentalidade que vai fazer com que os africanos olhem para dentro da África e vendo agora quais as ações que devem ser desenvolvidas para a solução dos vários problemas que a África enfrenta, nomeadamente o empoderamento das mulheres, o cuidar do solo e também alfabetização de adultos. É sobretudo uma data de reflexão, reflexão para a ação, ação para a transformação, essa transformação que levará a África a dar passos firmes, seguros a patamares de desenvolvimento. A África é mais unida enquanto nós não ficamos fugidos da África para a Europa, nós governamos e nós melhoramos as condições dos africanos, assim o país pode segurar seus filhos. é um dia importante, tanto para nós como para o pessoal estrangeiro que está ali. Como assim, pelo menos o Emmanuel contribui para não viver num ambiente igual a esse. Não está apoiando, é apoiando, tanto na nossa cultura como na nossa cultura. A Argontafradia de África é reconhecer a África como potência do mundo. E se tem outras coisas que a África consiga aproveitar, mas não não tem que estar humilde, qualquer que não tem, qualquer que não tem, mas não tem sim, mas nós é africano, mas nós é bonito, mas não tem riqueza, não tem por cento, nós é inteligente. E vamos marcar a ex-data ali na cidade de Praia, movimento federalista pan-africano para fazer um conjunto de atividades. Neste momento, o debate já começa a concentração na Praça Alexandre Abduqueque com uma grande marcha para a África, aquela África que está dentro de cada um de nós, uma iniciativa liderada para o Bloco Afro-Abeljassi. Pois, primeira parte é tudo, tudo bem dentro de instantes. Já estou de volta para a segunda parte do Informação na Língua de Terra. Sete jovens cabo-verdianos só participam nos Estados Unidos de América no próximo programa Mandela Washington Fellowship, um programa que te arranca 22 de junho e te abate 13 de agosto. Michel Cabral, Darlene Barreto, Malenia Semedo, Wagner Gomes, Kessia Lima, Raul Duarte e Néstor Andrade. Ezequias, sete jovens escogidos entre 48 concorrentes. Os jovens empreendedores apresentaram ontem a chefe de governo do embaixador dos Estados Unidos na Cabo Verde, Jeff Daigle. Ele que realça trabalhos interessantes que as têm estado a fazer para as comunidades e para Cabo Verde. Com a participação no programa, eles terão a oportunidade de adquirir novas competências, novas ideias e novas redes de contato, abrindo-se-lhes novos horizontes para o futuro. Terão ainda a oportunidade de participar numa cimeira em Washington, D.C. e integrarão um programa de intercâmbio com instituições americanas. Néstor Andrade é fundador e presidente de ONG Raboita desde 2018 e ele tem estado que implementa projeto de nome futura, um programa de treinamento técnico e soft skills para jovens estudantes que saem de liceus e universidades. Segundo a EFRA, nesse momento, este tem cerca de 190 jovens formados no âmbito de projeto futura, melhoras e capacidades de liderança e reforçam esse projeto e grandes expectativas que ele tem com sua participação na IALI. Não tenho como interesse de ir para a procura e aprender cada vez mais, melhorar nossa capacidade de liderança, expandir nosso networking e também reforçar projetos que o Nútenso Taro está fazendo nos últimos anos ali na Calverde e também conseguir fazer com que pessoas na IALI saibam de trabalhos que o Nútenso Taro está fazendo ali e o olho também com os aqui jovens de continentes estão fazendo nesse país com o sentido de inspira e ampliar a visão também e o IMOC no POD inova e procurar melhores caminhos de aumento de probabilidade de impacto na Calverde. Kasia Lima passei lá onde trabalha para a empresa americana no Cambridge Innovation Center está a fazer projetos e construir centros de inovação para o mundo inteiro. com a participação na IALI e a participação amplia-se a visão para o país no networking de inovação. Minha objetivo é o objetivo e o objetivo é perceber que o Nútenso Taro conecta trabalhos que ainda fazem remotamente para fora de Cabo Verde com a comunidade com o Cabo Verde ou seja o Nútenso Taro põe Cabo Verde nesse ecossistema nesse networking de inovação como um player ativo como um país que põe e traz benefícios a esse networking que é global e nessa questão que é inovação. É um orgulho imenso ser selecionado para a IALI acho que é tão importante conectar e perceber que o Zeki é outro selecionado de outros países africanos o Zeta Faze para ter uma outra visão de que o Zeki está acontecendo na África com uma visão mais positiva de forma que junto no Pore também muda um bocadinho nossa narrativa e se o Zeta falava não só põe Cabo Verde como um player ativo mas também todo o continente como um continente que tem algo a oferecer e não só um continente que precisa de apoio. Neste momento Cabo Verde se conta com 48 jovens que saíram desse programa e que têm dado acesso a contribuição nos diferentes setores de desenvolvimento. Lançado na 2014 Bolsa Mandela Washington é o principal programa de iniciativa Young African Leaders e até incorpora o compromisso dos Estados Unidos na investir no futuro da África. Edição de 2023 onde Itabá participa 700 jovens de todo o continente africano da começo dia 22 de junho e da fim da dia 3 de agosto. Música 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 Legenda Adriana Zanotto